Presos aí com os fertilizantes roubados, um casal lá do estado do Tocantins teria comprado drogas pela internet e teria vindo buscar no ônibus. Como é que foi esse caso aí, capitão? Essa ocorrência foi ontem também, Luaras. Foi através de um compartilhamento de informações entre a polícia militar de Tocantins e o comando de operações de visa, né? De que um casal estaria em um determinado ônibus, em um ônibus interestadual, deslocando para o estado do Tocantins com droga. Na região Nordeste, a equipe do Código conseguiu fazer a abordagem do ônibus, aí tinha vários passageiros, foi feita a busca no ônibus e vistoria, onde foi localizada uma mochila com nove tabletes de maconha. Durante a entrevista foi localizado o casal, foi identificado, eles confessaram a autoria, falou que comprou essa droga pelo Facebook, buscou ela aqui em Goiânia e iria revendê-la no Tocantins.